Fala tropa, e aí como é que tá você, tudo bem? Galera, muito importante aqui essa notícia, certo? Então pras pessoas que tá aí esperando o airdrop da Jump, tá ligado que o airdrop da Jump ainda não vai ainda acontecer Mas pra você que tá interagindo lá na Jump, então tá aí uma notícia bem legal, espero que vocês gostem Já deixa o like, se inscreva no canal, certo? Aqui eles publicaram aqui no X, certo? As interações A galera que teve a interação aí do ano passado, desde dezembro aí, que interagiu antes de 31 de dezembro de 2023 Certo? Vai ganhar um boost, um bônus aí de 25% aí E é a tropa que interagiu aí até dia 30 de junho desse ano, né? Até do mês passado Vai ganhar um boost aqui de 15% Então vai ser um boost muito legal aí pra galera que tá ganhando essa promoção aí, esses bônus, certo? Galera, lembrando, eles não vão liberar por enquanto, eles estão querendo fazer o quê? Conseguir mais usuários, porque se eles liberarem o airdrop, eles vão perder usuários, vão perder aí Essas pessoas que estão fazendo, interagindo com a plataforma Por quê? Porque geralmente quando o projeto lança o airdrop Eles automaticamente perdem os seguidores pras pessoas que estavam fazendo a interação Para as pessoas que estavam lá interagindo todos os dias Então eles pretendem reter a galera aí Reter a airdrop até determinado tempo, beleza? Por enquanto eles só estão conseguindo fazer a parceria com algumas empresas Então galera, é isso aí Um vídeo bem rapidinho só pra mostrar pra vocês aqui essa informação Espero que vocês gostem Já deixa o like, se inscreva no canal que é bastante importante Lembrando que esse projeto aqui tá de jump e não passei aqui no canal Será que é um projeto mais antigo? Eu iniciei o canal, quer dizer, retornei com o canal esse ano Foi em maio Então a jump já é um projeto mais antigo Então eu resolvi não passar pra vocês Porque, cara, não adianta pegar a situação pela metade Beleza? Tamo junto É só o começo Valeu!